Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo e o nome da vez é Sampaoli. Lembram de Sampaoli? Então, o Sampaoli estaria interessado para 2023 treinar um time brasileiro. Esse time nada mais é do que o Flamengo. Ah, vai me dizer, né? Que coincidência, né? Treinar o melhor elenco atualmente, né? Todo mundo quer, né? Até eu, que não sou técnico, falasse, ô, você quer treinar o Flamengo? Eu, claro, né? Enfim, ele estaria interessado em comandar o time do Flamengo aí. E isso, assim, é um interesse, galera, que parte do técnico, viu? Não existe nada conversado, não teve sondagem nenhuma, não teve conversa nenhuma, não teve declaração nenhuma por parte da presidência do Flamengo, de gerência de futebol do Flamengo, absolutamente nada. Isso é do desejo do treinador em si, do Sampaoli em si. Hoje a gente sabe que o Flamengo vive essa boa fase com o Dorival Júnior, e assim, eu não sei, não conheço a gestão técnica, a gestão técnica não, né? A gestão administrativa do Flamengo, a presidência, enfim. Eu não sei qual que é o perfil deles, né? Conheço um pouco do perfil para jogador, que é um perfil agressivo. Agora, eu não sei como que é esse perfil assim. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora, né? Deixa a pergunta aí, coloca no comentário aí para a gente bater um papo. Vamos supor que o Dorival ganhe a Libertadores e ganhe a Copa do Brasil com o Flamengo. Vocês acham que existe uma possibilidade de, mesmo assim, a gestão do Flamengo abrir mão do Dorival para outro técnico? Porque, assim, eu sei que se o inverso acontecer, isso vai rolar. A gestão do Flamengo, tchau, obrigado, provavelmente vai falar tchau para o Dorival. Até porque ele hoje está com um time, com o melhor elenco, vivendo a melhor fase, e ele tem tudo nas mãos para sair, pelo menos com um desses três principais títulos aí, que a gente está atualmente aí no cenário nacional. Então, eu sei que, de repente, se ele bobear, não trouxer uma Libertadores, aí vai pesar para ele. Com certeza vai pesar. Então, me fala você. Você acha que se ele vencer algum desses torneios, mesmo assim, ele corre esse risco? Coloca aí nos comentários para a gente bater um papo e trocar uma ideia. E o que você acha de São Paulo e do Flamengo? Bom técnico, bom não é? Ele é um técnico que divide opiniões, né? Eu lembro que até uma época saiu um boato aí de Palmeiras e tal, né? Mas na época a gente estava uma draga, né? Que qualquer coisa que vinha a gente estava aceitando. Mas agora não mais. É isso daí, pessoal. Forte abraço. Valeu.